A gente vai falar agora de um alerta do Conselho Regional de Educação Física aqui de Alagoas. O Conselho, gente, identificou em menos de um mês, quatro diplomas do curso de Educação Física falsos. Eu vou chamar agora o repórter Leandro Santiago ao vivo. Leandro, esses falsos profissionais são um perigo para a sociedade em várias áreas. Então, quando alguém se propõe a fazer um trabalho que não tem formação para aquilo, o risco é da pessoa que contratou o serviço e nem sabe. Por favor, nos explique sobre esses diplomas falsos. Sem dúvida nenhuma, viu, Bia? Porque, afinal de contas, a gente está falando de uma área que é ligada à saúde, ao bem-estar. Então, muitas vezes, a gente não sabe se aquele profissional é habilitado. E se não estiver habilitado, é um risco para aquela pessoa que contrata aquele profissional. Como você falou agora, quatro diplomas falsos em menos de um mês, detectados pelo Conselho Regional de Educação Física. E sobre isso, a gente vai falar com o Antônio Neto, que é diretor executivo do Conselho. Antônio, boa noite, seja bem-vindo. Como é que vocês chegaram a esses diplomas? Boa noite. Boa noite. O Conselho, ele faz uma análise bem criteriosa dos processos de análise dos registros das pessoas que vêm buscar o registro junto ao Conselho. Então, nos nossos processos administrativos de protocolo, nós temos que buscar, junto com as instituições que supostamente emitiram esses diplomas, os históricos e toda a documentação, se aqueles documentos de fato são verídicos, independente de qual seja a instituição de ensino superior. Então, nos surpreendeu que, nesse último mês, quatro diplomas, quatro documentos que nós perguntamos às faculdades se esses documentos seriam regulares e emitidos por elas, e tivemos resposta negativa. Nós temos, no estado de Alagoas, até o momento, sete diplomas que foram recusados e indeferidos nessa situação. No entanto, quatro só nesse último mês. Essa situação levantou um alerta pra gente e a gente tem medidas que a gente toma pra que as providências sejam cabíveis. Isso vem crescendo, Antônio? Vem. Em todo o Brasil, na verdade, em contato com outros conselhos regionais de educação física, a gente vem percebendo uma crescente de diplomas irregulares com relação à expedição ou, inclusive, com relação à homologação desses diplomas por parte de universidades e faculdades públicas. Agora, uma questão importante. Qual o risco da pessoa que contrata esse tipo de profissional? O primeiro é a incerteza se, de fato, aquela pessoa cursou alguma graduação. Não podemos saber se aquele diploma que a faculdade está atestando, que não é regular, foi criado pela pessoa que deu entrada ou se, de fato, aquela pessoa também pode ter sido enganada por alguém. Então, o primeiro risco é, essa pessoa realmente estudou uma graduação de educação física? Ela teve, sem análise do Ministério da Educação, as regras das diretrizes curriculares dos cursos de graduação para poder ela estar realmente formada e capacitada e, posteriormente a isso, como a nossa profissão é uma profissão regulamentada, aquele profissional está legalmente habilitado junto ao Conselho. Sem isso, a pessoa está incorrendo numa irregularidade de exercício e regular da profissão, que é uma contravenção penal. Então, há um risco para a sociedade pela falta de qualificação comprovadamente. Ou seja, poderíamos ser uma pessoa e ter prejuízo para a saúde, né? Isso, né? A gente sabe que a adesão à prática de atividade física, ela vem aumentando, cada um com seu objetivo, seja saúde, estética, mas existe o risco iminente e o risco futuro de que a orientação por pessoa que não tem a habilitação profissional possa causar problemas de saúde. Agora, como é que faz para a pessoa saber que aquele profissional é realmente um profissional de educação física? Como o nosso Conselho é o órgão regulador da profissão, para a gente exercer a profissão, a gente precisa ter um registro profissional, chamada carteira de identidade profissional. No caso dos profissionais de educação física, seja na área da licenciatura para você exercer a profissão em escolas e na área do bacharelado para as demais áreas de atuação. Então, isso daqui é o que comprova para a sociedade que, de fato, eu sou uma pessoa habilitada a atuar enquanto profissional de educação física. Agora, a gente estava conversando antes de entrar no ar, muitas vezes a pessoa até se inscreve em uma faculdade, faz o curso de boa fé, imaginando que está tirando um diploma de educação física que é válido. Como é que faz para a pessoa saber se aquele diploma é válido? De fato, a gente tem o site do Ministério da Educação, na plataforma chamada EMEC, em que você consegue lá, buscando através do nome da instituição em que você está matriculado e também verificando se o curso de graduação que você está ingressando, ele tem funcionamento na cidade onde você vai estudar sua graduação. O que aconteceu muito e acontece ainda é que se abrem polos em cidades onde não há autorização pelo Ministério da Educação para que essas faculdades funcionem. Logo, esses estudos, eles não podem ser, inclusive, nem aproveitados futuramente. Agora, como é que é o site para a pessoa ver se aquele profissional de educação física, caso ela não veja a identidade dessa pessoa, como você mostrou agora, o site que ela pode verificar se aquela pessoa é um profissional de educação física? Pode entrar em contato, acessar o nosso site, que é www.cref19.org.br, que nós temos lá o campo de busca de profissionais registrados e também de pessoas jurídicas, as academias e os clubes que estão também habilitados pelo Conselho para funcionar. E por ali pode-se denunciar também, caso essa pessoa não tenha a qualificação? Correto. Nós temos um espaço de ouvidoria na parte de denúncias, onde a pessoa pode fazer sua denúncia, inclusive de forma anônima, nem nós, dentro do Conselho, vamos saber, porque não tem identificação. Então, pode ser denunciado por essa forma. Tá certo, Antônio. Obrigado pelas informações. Então, fica o recado para você, para você que vai procurar um profissional de educação física, o site aí a gente deu para você qual é, para procurar se aquele profissional é realmente profissional, e para você que pretende se qualificar, pretende fazer o curso, quais são os locais, quais são as faculdades qualificadas. Bia, é aquele mesmo caso da médica, que não era médica, né? É o caso de polícia, que pode ser denunciado por falsidade ideológica até, e o caso que a gente vai continuar acompanhando, esse também, aquele caso da médica. Então, é importante para você, para você, não, você que quer ser profissional de educação física, não tente fazer essa falsificação, porque, como disse agora o Antônio, o Conselho Regional verifica e descobre se realmente aquele diploma é realmente um diploma.